Item 21, processo 48.500.576.2014.76. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Energia e Desenvolvimento de Juiz, limitada em face da resolução moratória de 1753 de 2014, que estabeleceu a revisão das receitas das instalações da recorrente. Diretor Lator, doutor José Jorosa. Srs. Diretores, é exatamente igual ao outro, a data da publicação foi a mesma, isso foi otoculado na mesma data e de forma intempestiva também. Então, igualzinho, eu acho que não vale a pena nem ler, porque não muda nada, só muda o nome da cooperativa. O pleito é igual, tudo igual. É, talvez. Diante do exposto e do que consta do processo, aliás, de forma intempestiva ainda. voto por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Sériluz contra a resolução homologatória 1.753, ante a intempestividade verificada. É o voto. Em discussão, tem votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria também decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela cooperativa Sériluz contra a resolução homologatória 1.753, de 2014, ante a intempestividade verificada. Próximo. Próximo. Próximo.